Vamos falar aqui de outra coisa também que aconteceu, que foi o comparecimento de Pablo Marçal, Pablo Marçal apareceu na Câmara, vocês viram aí em alguns takes ele aparecendo, ele disse que é deputado federal, na verdade ele não é deputado, a candidatura dele foi indeferida pelo TSE, ele não assumiu o mandato, quem entrou no lugar dele foi o Paulo Teixeira, que é ministro do Lula atualmente, e ele apareceu na Câmara, encontrou o Gugano Blá e também tomou uma esculachada do Boulos, vamos ver, o Helder, o Helder, tem certeza que o nome dele é Pablo, mano, talvez o nome dele não seja esse, né, seja Lindomar, né, Laércio, a essa altura já não dá pra ter certeza, mas peraí, seu nome é Roberto? Por que você se apresenta como o Pablo, mano, sabe como é, né, porque quando eu nasci, eu fui lá registrar, eu falei pro cara, ô moço, você não vai me registrar assim, né, Laércio? Ele já falava, né, ele já falava, ele mesmo falou pros caras, ô moço, não, assim, com esse nome, não, o nome é feio, moço, muda aqui pra mim, põe Pablo, quer mais estilo, aí, pronto, ficou bom, vamos ver aqui, ele que foi, teve a candidatura indeferida, então não entrou, chegou a entrar ali na bacia das almas, pra deputado federal aqui pro São Paulo, mas a vaga ficou com o Paulo Teixeira, que tem um nome certo, né, Paulo, não Pablo, afinal de contas, a gente não está em país de língua hispânica, tá, não estamos aqui falando castelhano, castelhano, não estamos falando, falamos português, então o nome certo aqui é Paulo, nem Paul, nem Pablo, tá, Paulo, 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 Paulo. Eu vi que o senhor está com o broche de deputado, o que é o senhor? Você não sabe não que eu falei? Não, eu sei, mas o senhor ganhou esse broche, alguém? Sim, ganhei do deputado, aí. Pode usar, o senhor sabe disso. É mesmo? Aonde, qual que é o regimento interno? A segurança que falou, que é, falsidade da lógica. Olha isso, fala pra ele vir falar aqui e tirar, oi. Isso aqui, ó, é uma ressignificação pelo mandato que tomava. Se quiser, pode tomar o broche também. Não, eu sou só de humanista. E quem foi que deu? Ah, você não é o jornalista? Você precisa descobrir, agora. Chama ele jornalista investigativo. Tá aí, ele apareceu. Tá aí, desde ontem, tá? Desde ontem, ele está perambulando lá. Ele também encontrou o Guga Noblar, né? Ele encontrou o Guga Noblar e o Guga Noblar conseguiu tirar ele do sério, né? Conseguiu tirar ele do sério. Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu. Isso foi ontem, mas hoje também ele tomou uma do Boulos, tá? Vamos ver aqui. O milagre da sua eleição. O milagre da sua eleição. Como que uma pessoa desqualificada politicamente e sem nenhum tipo de experiência política, além de um passado que pode ser apontado como um charlatão, pode vencer uma eleição para uma cidade como São Paulo? Por gentileza. Vamos dar o microfone. Seguinte. Por gentileza. Pega um político, pô. Pega um político que gera mais impostos em milhões do que eu, que gera mais emprego que eu, que mandou 144 carreta para o Rio Grande do Sul. Ah, isso? Vai ganhar eleição assim? Não, mano. Nem comecei, uai. Política significa politéia, que é organização de cidade, que vem do grego polis. Nossa, mas ele estudou demais, mas tá muito descolado, moço. Já sabe. Política, que vem do grego polis, politex, que significa... Ah, mas tá muito estudado, sabido demais, moço. Ô, curta, família Marçal, sabido. Sabido, inteligente. Citando, a Grécia Antiga é sabido demais, moço. Olha isso. Inteligente demais? Já tá de etimologia, já, mano. É, vem de polis. Mas aplicado do Goiás, esse aí. Vamos pôr de novo aqui a explicação deles. Aqui eu não conhecia, não. Aqui é novidade pra mim. Que mandou 144 carreta para o Rio Grande do Sul. Ah, isso? Vai ganhar eleição assim? Ah, mano. Nem comecei, uai. Política significa politéia, que é organização de cidade, que vem do grego polis. Presta atenção. Não, você que não gera imposto pra ninguém, a não ser aceitar a carga tributária dos caras que você defende. Ah, claro. Não gera imposto pra ninguém, ou Guga noblá, tá certo, né? Politéia, polis, que vem do grego, cidade, cara, porra. O pessoal falou aqui que podia ser Politex, que parece nome de preservativo, né? Politex, Politex, seria preservativo. Politéia, Poli, cidade, cara, tá muito sabido, né, cara? Menino bom, assim. Defende 43%. Você deixou terminar de falar. Deixa eu 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 terminar de falar. Fazer a conta nem conhecê-la. Posso falar? Como é que uma pessoa que é considerada um charlatão, e é uma pessoa que tem experiência política, uma pessoa que tenta fazer milagre, uma pessoa que tenta fazer milagre... Ih, ela perdeu a linha rapidão! Foi chamada de charlatão e já falou que ia registrar boletim de ocorrência, mas não é assim. Não pode chamar de charlatão, Pablo Marçal? Porra! Eu queria te chamar de charlatão, não pode mais? Vai ter boletim de ocorrência, charlatão? Digo, Pablo Marçal. Vai ter boletim de ocorrência contra a gente também? Não chamem ele de charlatão, hein, galera? Ele abre boletim de ocorrência, chamar o cara de charlatão, ele abre boletim de ocorrência. Tem que chamar o cara de estudante, estudante da Grécia Antiga, porque você viu, né? Ele citou a politéia, polis, cidade, etimologia, etimologia, ele tá estudando muito a etimologia das palavras que fazem parte da política brasileira, mas você não pode chamar de charlatão o Pablo Marçal, não chamem o Pablo Marçal de charlatão, tá? Ele tá estudando etimologia, quando ele chegar na palavra, no C, dentro do dicionário, né? Ele vai ver lá charlatão e quando ele encontrar a palavra charlatão, ele vai tomar um susto, sabe por quê? Vai estar a foto dele do lado. Aí, a partir de então, ele não vai ter como negar mais que o termo se aplica muito bem a ele. Mas aqui, ó, chamou na xinx e falou, boletim de ocorrência, boletim de ocorrência, perdeu a linha rápido, hein, Pablo Marçal? Posso falar? Como é que uma pessoa que é considerada um charlatão e é uma pessoa que não tem experiência política? Fala o nome. Eu? Eu? Fala o nome, Duga! Fala o Helder, caralho! O Helder te considera charlatão? Que Helder? O Helder da Galãs fez, não conheço. Foda-se! Ele que te considera. Fala da próxima vez. Fala que aí o boletim de ocorrência é pra mim. Fala da próxima vez. Fala, o Helder, caralho, que te considera um charlatão. Eu considero, Pablo. E aí? Eu considero, tá? Ficou bravo. Ficou puto. Você tenta fazer milagre. Ué, já tá querendo amigurar? Eu? É a sua imagem na internet. É a sua imagem na internet. Como é que uma pessoa que é vista e já é atacado o tempo inteiro na internet... É isso. Ele não sabe muito bem quem é. Ele tem um desvio de personalidade. Porque ele fala que não é charlatão e logo em seguida fala que é jurista. A cara dele, mano. Mentira! Você não é jurista. Você é charlatão. Você tá se confundindo o que você faz na tua vida? Tá tendo a confusão? Tá tendo lapsos de memória? Você está falando com o júri? Que jurista, brother? Aí tá lá o Pablo Marçal participando do grupo Prerrogativas, tá ligado? Aqui a boca. Vai tomar no seu cu, Pablo Marçal. Que jurista, mano? Jurista de onde? Hein? Que jurista? Vai perguntar pro nosso camarada Martinelli. Onde ele te viu aí, sendo jurista? Pergunta. Pergunta aí pro Augusto de Arruda, botei de jurista. Jurista, mano. Você não sabe nem o que é jurista, velho. Jurista. Não, eu não sou charlatão. Eu sou jurista. Eu já vou registrar o boletim. Uma pessoa que tenta fazer milagre. Ué, já tá querendo ameaçar? É a sua imagem na internet. É a sua imagem na internet. Como é que uma pessoa que é vista e já é atacado o tempo inteiro na internet... Não, não, fala lá. Não, isso aí é foda-se. Como é que uma pessoa que tem essa imagem vai vencer? Perdeu a linha? Calma, tá suando. Ah, suou mesmo, hein? Perdeu a linha, perdeu a linha e suou o Pablo Marçal. Andeu um foda-se. Perdeu um foda-se. Para do noblá, mano. Aqui não tem nem OAB, hein? Não tem nem OAB, o Pablo Marçal. Calma, tá suando, é foda. Tá suando. Tá suando. É mentira. Não tá mentindo. E ainda sobrou também ali para Guilherme Boulos. Guilherme Boulos. Falar sobre o charlatão, o coach picareta, Pablo Marçal, mas não, é jurista, viu, galera? Jurista. Vocês respeitem Pablo Marçal, o grande jurista brasileiro, um dos maiores, tá? Vamos ver aqui. Por que choras? Por que choras, Márcio Tomás Bastos? Vamos ver aqui. Trouxeram até coach picareta para vir tentar tumultuar a sessão, que eu espero muito. Não sei se está aqui ainda o coach picareta. Está ali. Que eu espero muito. Que não venda a sua candidatura para o prefeito Ricardo Lunes. Vá até o fim. Que eu quero te enfrentar nos debates. É o que eu mais quero. Não venda a sua candidatura para o prefeito Ricardo Lunes, que tem gente que já está dizendo que você já está vendendo. Então, não venda. Trouxeram até coach picareta. Tem denúncia aqui, hein? Além da denúncia de coach picareta. Chamar o Pablo Marçal de coach picareta. Então, quer dizer que o coach picareta, o charlatão, quer dizer, o Pablo Marçal, está fazendo leilão com a própria candidatura? Quanto será que vale, hein, a candidatura, cara? Hã? Queria saber mais dessa denúncia aí, viu, Guilherme Boulos? Queria saber. Ele vai entregar, óbvio que ele vai entregar, porque quanto mais ele se estender, pior é para o Nunes, né, cara? Ele vai entregar esse barato aí, eu acho, mano. Eu acho. E o Boulos, genial a jogada dele aí, de provocar o cara e falar, e aí, seu Alô Prado? Vai se vender ou vai mandar ir até o fim? Mas ele não vai, não. Você acha que ele tira a candidatura? Eu acho, né? Mas por que você acha? Ah, eu tenho medo de tomar processo aqui, mano. É, eu acho que por conta disso aí que o Boulos está apontando mesmo, mano. Oi? Por conta disso aí que o Boulos está apontando mesmo, por apoios futuros, entendeu? Por negociatas, esse tipo de coisa. É, é. Pode ser. Aí tem que ver, né, o que o cara ganha, né? O que o cara vai ganhar com isso logo mais. Porque é óbvio que não vai ser retirada sem uma contrapartida futura. Pode ter certeza que, de graça, nunca será, né, César Calejão. Nunca é, né? Nunca é. Nunca é mesmo. Não, mas o Marçal, ele é um Alô Prado, mas ele não é burro. Ele sabe que ele não tem a menor chance de ganhar nesse momento. Sim. Ele sabe que, na melhor das hipóteses, ele vai fazer 8, 9, 10%. O que é incrível. Sim. É incrível que 10% do eleitorado da maior cidade do país bote num Alô Prado que só não morreu no Pico dos Marins porque foi salvo e levou outros 30 de Olavo com ele, porque foi salvo pelos bombeiros que depois ele xingou ainda. Então, mano, você vê que, assim, houve uma deterioração. Ih, meteu o Flávio Bolsonaro, hein? Nossa, fui de Flávio Bolsonaro agora, mano. Foi de Flávio. Houve um problema. Ainda bem que você olhou para quem que estava lá do lado do Flávio naquele momento. Que não quis ajudar, né? Que falou, não, eu não vou entrar nisso. Não, eu não. Deteriora. Ah, era o Rogério Marinho. Para nos desgastar, para expor, para fazer especulatização. Um espetáculo. Espetáculo. Tipo eu agora. Já fui de morro. Deterioração. 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 E o Helder assim... Uma deteriorada. Uma deteriorada aí, tá? Uma deteriorada. E você assim, do lado, meio que tipo... Eu tô de Rogério Marinho também, mano. Já no fim da live, eu não vou me meter a falar essas palavras. Olha pra mim, mano. Não, não. Não, não vou. Não vou falar palavras polisílib... Polisílabas. Polisílibicas. É, isso aí, meu. Foda-se. Essa hora eu não vou falar essas porra, não. Não tô nem aí, entendeu? Foda-se. Agora é só palavra... Só palavra de baixo clero. É só vocabulário curto mesmo, nessas horas. Não tem... Não tem mais. Não tem mais nada pra gente falar. De que seja muito rebuscado neste momento, tá? Não tem mais nada pra gente falar. Não tem mais nada pra gente falar. Obrigado.